Oi gente, tudo bem? Voltei com a mesma roupa. É o Madre na área. Como é que vocês estão? Beleza, galera. Beleza, galera. Eu tô aqui com Lúcia Maquena. Maquena. Essa mulher maravilhosa que tem um currículo... Ah, se eu falar todo o currículo dela, acabou o episódio, né? Mas assim, é pedagoga pela USP, pós-graduada, lato senso, convicciona Bonecas Negras há quantos anos? No total, uns 17 anos. 17 anos, vamos deixar o link aqui, Bonecas Maquena, eu já curti lá, eu já fiz uma encomenda, tá? É só boneco ou Bonecas e Bonecos? Bonecas e Bonecos. Na verdade, vocês vão encontrar as bonecas no Espaço Cultural Bonecas Maquena. Lúcia Maquena é a minha página. Ah, porque eu sou stalker e eu já fui lá e adicionei. Mas lá na página das bonecas, curti fortalecer que ela tá meio fraquinha, até que eu não sou muito boa. Não, mas aqui é real fêmea que vai dar aquela força, a força do real fêmea de todo mundo clicando aqui embaixo, que vai ter aqui, link na bio, adoro falar isso, link na bio. Maquena, além do que a gente vai conversar aqui, é bom trazer uma curiosidade de que Maquena também é vó de quem? De MC Sofia, né, gente? Sim, MC Sofia é essa pessoa abençoada. Então, a família abençoada. Mas, você, eu fui dar uma pequena pesquisada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, como que você começou a ser uma pessoa, uma militante do movimento negro em São Paulo, como foi a sua história na cidade? Bom, a minha história de movimento negro, de formação política... É o fato que eu falo de certo? Tá certo. Tá certo, tá certo. Não, tá certo. Ela é bem recente, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas me veem, acho que eu tô desde a década de 80, mas não, eu... Não, eu vi alguém aqui falando isso. Eu, na verdade, eu atuo como militante, como ativista, há uns 10, 12 anos, mais ou menos. Não, há pouco tempo, né? Não, há pouco tempo, mas também eu fico na minha culpa, eu deveria ter sido antes, mas eu acho que é um momento que tem que ser, que a gente acorda pra isso. Mas isso não quer dizer que eu nunca tivesse o meu compromisso com as questões raciais, isso eu sempre tive. Eu posso dizer que eu tive uma formação até que interessante, vai ficar meio assim, mas é interessante porque quando eu comecei a ir em bailes e tal, eu ia em bailes black, né? Então, ali, realmente me fortaleceu muito na questão da negritude, né? Então, eu ia... Porque nesses bailes eram, assim, majoritários, 90% eram de pessoas negras, então, aquelas músicas, as danças, aquilo realmente ajudou na minha formação, de não ter aquela dúvida, né? Porque o racismo no Brasil, ele te deixa algumas dúvidas, quem sou eu, onde estou? E tem gente que, às vezes, descobre isso com 10, com 20, eu conheço pessoas que eu trabalho muito com formação de professores, com 60, 70 anos se descobrindo negra, né? Então, eu posso dizer que eu tenho um privilégiozinho de ter sido um pouco antes, né? O mundo é porque, assim, o sistema racista, ele faz isso com a pessoa, né? Não é que a pessoa quer ou não quer, ele faz isso. Se a pessoa, como que você domina um povo, né? Ou, pelo menos, você tenta dominar um povo, tirando a sua identidade, né? Isso foi muito forte, como foi colocada a questão da estética, a questão da história, que a gente vai falar um pouco, tudo isso é pra minar mesmo, né? Minar e dominar. Uma questão que eu queria muito trazer aqui é como nós, pessoas brancas, privilegiadas, podemos fazer parte dessa luta contra o racismo? Então, a luta, é importante as pessoas terem algumas coisas, que a luta contra o racismo não é uma coisa, assim, do negro. A gente não inventou o racismo. A gente não se incomoda com outras pessoas, com grandes diferenças, questões... Quem trouxe isso foi a etnia branca. Então, é eles que se incomodam com a nossa presença, é eles que querem, se estamos aqui, eles querem apenas pra domínio, pra servir e nada mais. Então, o problema do racismo é um problema, trazendo para o Brasil, que é uma coisa a nível mundial, mas, trazendo para o Brasil, é um problema do povo brasileiro. Sim. Então, independente se ele é negro, porque fica muito pesado, se ficar só pra nós, negros e negras, fazermos essa luta, essa contramão aí, porque dá a impressão que a gente vai estar lutando, lutando, e as pessoas vão falar, mas não sei por que vocês estão fazendo isso. Então, é preciso que as pessoas entendam, olhem um pouco, a Camila colocou anteriormente a questão de você observar o que está ao seu redor, e você se colocar no lugar do outro, para poder sentir o que esse posicionamento do racismo traz para as pessoas. Que aí a gente pode pontuar, que é a questão do genocídio da população negra. Rafael Braga, um jovem que estava num momento lá, de uma manifestação, ele praticamente foi preso, porque ele estava com um produto de limpeza. Por favor, porque se você começar a comparar, por exemplo, a história do Rafael, que o Rafael apenas representa, né? Porque nós não temos assim, a população negra não tem um problema, o Rafael Braga está preso, esse é o nosso único problema. Não, mas ele representa... Ele representa todos esses jovens negros, o sistema carcerário, né? O sistema carcerário que é muito recheado, a maioria de população negra, e desses jovens que morrem, que tem estatísticas, são 70 de morte violenta, a gente não queria que morresse ninguém, inclusive. A questão é que o sistema, é sempre o sistema que a gente vive, a estrutura desse sistema, faz com que um jovem, aos 12 anos, teve a história do menino de 12 anos, que roubou um carro, e que a polícia foi atrás, gente, isso aí é o fracasso da nossa sociedade. Da nossa, não é da sociedade negra. Não é negra, é da nossa sociedade. Então, não são só as pessoas negras que têm que lutar contra o racismo ou com o genocídio dos jovens negros, é a gente. E principalmente a gente que está num lugar de privilégio, que está num lugar de maiores decisões. Eu nem entanto que eu sou mulher, né? Mas você, homem, branco, cis, hétero, é o topo do privilégio. Topo do topo. Você é muito também responsável por essa luta, assim, por essa luta contra o racismo. Porque a questão vem de cima, né? Você, existe uma gama nessa estrutura de domínio, né? Que aí traz o racismo, traz o machismo, traz a homofobia. Pra quê? Naquela base da pirâmide, todo mundo fica se matando, né? E eles ficam lá de boa, só com os loucos, só... Escolhando pra parte. Só falando, ah, que bom. E a classe média também, ela tem que se colocar um pouco e tomar alguns posicionamentos corretos. Porque é ela que acaba ainda ajudando demais a sustentar isso, né? A gente é o consumo, né? É, sustenta. Ela sustenta de todas as formas. E é isso, gente. O que eu quero dizer, Maquena, que, por exemplo, eu vivo numa bolha, né? E na minha bolha das pessoas, ai, alternativas, construídas, né? Feministas. Ainda assim, nessa bolha, algumas pessoas acham que não ser racista é só isso. É só você não falar palavras racistas ou você não ser racista em sua atitude, assim, ativa. A atitude ativa que eu digo é ir lá e praticar um gesto de racismo. Mas você, no seu comodismo, no seu privilégio, sem fazer nada, está sendo racista. Isso que eu tento dizer, entendo. Quando existe privilégio é porque alguém está sendo sacrificado. Você só tem privilégio porque alguém está sendo sacrificado por você. Então, por exemplo, quando eu vou usar, por exemplo, uma faculdade de medicina, as tradicionais, assim, quando você vê que numa sala de aula você só tem brancos e não tem nenhuma pessoa negra, um aluno negro e as pessoas não se incomodam, acho que é normal, acho que o negro não tem jeito para a medicina. Para, né, gente? Isso aí não existe. Até porque muita gente que está fazendo curso de medicina não tem também o jeito e está lá fazendo. alguns vão se dar bem, outros não, vai depender de vários fatores. Então, as pessoas têm que se incomodar. Nossa, por que só tem brancos na sala? Não tem a diversidade? Brancos ou orientais, que é o que mais vai ter? Por que não tem? Cadê os negros desse país? Se for pensar a nível de São Paulo, nós somos em torno de 40 e poucos por cento. Eu fico um pouco na dúvida quando você vai na periferia, né? Mas, enfim. Aí eu vou trabalhar com esse dado, vai, geral, de 40%. Por que que lá na Universidade de São Paulo 40% dentro de uma sala de aula de medicina não é negro? E se não é, tira aqueles 40% que estão lá naquele lugar até um dia aparecer. Desculpa. Porque ele vai estar usufruindo disso e impedindo que essas outras pessoas consigam acessar. E por que elas não acessam? O racismo, ele faz isso, né? Ele não te dá... Inclusive, além de ele te dar uma baixa estima, você nasce com uma baixa estima, né? Porque, dependendo das situações da região, você nasce... Tem gente que até hoje, ainda, se você for observar, ele acha que o mundo está muito naquele entorno que ele vive, né? Que o mundo não é mais do que aquilo. E, às vezes, o meio que ele vive está tão comprometido, está numa vulnerabilidade tão grande, e ele não acredita que ele pode acessar outros caminhos, né? E aí, o que que acontece? Se você não se prepara pra isso através da escola, através da família, da influência da família, através do Estado, o Estado tem que assumir essa responsabilidade, né? Porque nós não estamos aqui do nada, né? E aí fica muito difícil mesmo. E aí, nesse momento, eu acho que as pessoas não negras, elas têm que vestir mesmo essa camisa. Não, vamos pro arrebento mesmo. Já que a gente não consegue melhorar da estrutura, vamos melhorar começando aqui do topo, pra aí sim, daqui 5, 10, 20 anos, termos mais pessoas negras já, pós-graduadas, mestradas, e aí sim a gente começar a fazer a diferença, porque, né? Fica difícil. Não vai. Você que está falando, ah, eu não quero cotas, tem que começar a melhorar a educação, você não está fazendo nada. Porque quem está fazendo alguma coisa pra melhorar a educação ali do... É primária? É o que eu falo. Educação fundamental. Educação fundamental. Quem está fazendo isso é a favor das cotas. Isso. A questão das cotas é assim. Primeiro que é uma luta de mais de 70 anos, que a população, o movimento negro, sempre se preocupou com essa questão da educação, da educação da população negra, porque nós somos um grupo, nós somos todos seres humanos, ótimo, lógico, claro. Mas nós temos as nossas diferenças. E que bom que sejamos diferentes. E o que acontece? Então, é uma luta que já tem de muitos anos. De muitos anos, precisou de muita manifestação, muito texto, muita reunião, muito seminário, muito congresso, e muitos governos, pra que um dia, ele fosse assinada essa lei de cotas. E nesses acordos e discussões, porque o Brasil nunca quer assumir o seu racismo, se você lê o texto das cotas, ele está dizendo que é cotas para jovens negros, para pessoas negras, para alunos oriundos de escolas públicas, então, se ele é preto, se ele é branco, não interessa, e pra alunos com deficiências e tal. Então, se você entrar no Sisu, por exemplo, fazer a inscrição lá na Universidade Federal, essas cotas estão divididas com um monte de gente. E é interessante que a mídia, por exemplo, ela não fala isso. Ela fala só pra provocar e pra fomentar a discórdia, porque infelizmente é isso que ela consegue fazer, não a cota para nem. Mas ela não lê tudo. Um monte de pessoas, não negras, entraram pelas cotas em universidades federais, pelo sistema de cotas, e tirando aqueles que querem se sobrepor sobre isso, mas são pessoas que vieram das escolas públicas. Porque na escola pública é só pra você colocar lá. Você estudou a vida inteira em escola pública? Você pode contestar essa questão, e ir atrás dessa questão que você tem esse direito. E aguarda lá a sua chamada normal e tal. Então, essa é uma questão, é uma luta do movimento negro, de mais de 70 anos, pra melhorar a educação. Outra coisa, quando as pessoas falam, ah, mas tem que ser lá no ensino fundamental, no básico, no infantil. Sim, mas só que a gente tem hoje uma população de jovens, que poderia ser maior, mas não é maior por conta do genocídio, que conseguiu concluir o ensino médio. E que tá aí buscando outras coisas, sonhando com coisas que ele não consegue, porque ele com muito sacrifício conseguiu chegar até o final do seu curso e tal, mas ele não consegue acessar a universidade. Aí vai fazer o que esse povo? Vai colocar todo mundo congelado pra daqui 20 anos, 30 anos, 40, 60. Eu, educadora mesmo, ainda jogo lá pra uns 100 anos. Realmente, essa educação ser equiparada? Até porque tem histórico e cultura afro-brasileira, que seria um dos caminhos pra melhorar essa qualidade, que é a lei. De histórico e cultura afro-brasileira nas escolas, desde o ensino infantil até o ensino superior, escolas particulares e públicas. Essa lei é fala o quê? Mas eu dou muita formação pra professores em escolas públicas, pelo menos até o ano passado a gente conseguia fazer isso pela Secretaria de Educação, um trabalho muito bom que foi feito, mas a gente não conseguiu atingir todos os educadores. Então, como que você vai melhorar a qualidade do ensino da noite pro dia? As escolas, elas têm milhões de coisas para serem discutidas, porque a sociedade é diversa em tudo, né? Mas vou falar do que eu, mais ou menos, dou conta, que é da questão racial. Quando você vai discutir a questão racial, você vai trazer autores, você vai trazer personagens, isso bate em algumas pessoas que têm o seu racismo na caixinha, guardadinho quietinho lá, sem mexer. e até a pessoa absorver toda essa informação, transformar em uma coisa que ela possa passar com credibilidade, isso aí são anos e anos. A pessoa, às vezes, até passa mal, fica doente, porque aí ela vai começar a ver os seus preconceitos, os seus privilégios e tal. Isso aí é um processo muito longo, por isso que eu acho que equiparar... É enraizado, né? É, equiparar a educação é uma coisa que é um processo longo mesmo, não vai acontecer em dois, três anos, porque se fosse assim, essa lei de História e Cultura, foi desde 2003 também. Desde 2003. Aí eu pergunto você, querida seguidora, seguidora, querido seguidor aqui do canal, na escola do seu filho ou da sua filha, ou do seu primo, ou da sua sobrinha, você que não tem filho, estão aplicando essa lei? Se não estão aplicando, que tal você pegar a lei e ir lá e reivindicar isso? Falar, vem cá, diretor, diretor, por que não está acontecendo isso aqui na escola? O que a gente tem que fazer para, na escola, ter essa educação racial para o meu filho? Porque é um direito da criança, é um direito do cidadão. Você está lutando por uma escola de qualidade? Começa por aí, minimamente. Olha, eu quero uma escola de qualidade porque eu quero que não tenha mais a lei de cotas. Então, a partir de agora, eu quero meu filho estudando História e Cultura-Frasileira. Indígena também é 11.645, porque o que é estudado de indígena também é muito viajando... É, o índio. Né? O índio. O indígena, pelo amor de Deus, são milhões de etnias, é muito complicado. E o indígena, bom, primeiro que o indígena, ele é o verdadeiro dono dessa terra que foi invadida pelos portugueses. Ponto, né? Não tem o que discutir isso daí. Eles também sofrem o genocídio, sofreram, tanto é que hoje, a porcentagem de indígenas... É, ali é todo mundo, né? Todo mundo. Mato Grosso, todo lugar onde eles lutam pela terra, eles são massacrados, muitas vezes, e a gente tem um número ínfimo de indígenas, tanto é que a maioria da população é negra, não é indígena, né, gente? Em 840, mais ou menos, o negro, filhos, né, de negros, não podiam ir pra escola, existia essa lei. Passados uns 40 anos, mais ou menos, de batalha, ela foi... Eles foram liberados, mas eles podiam estudar só à noite e junto com os leprosos. Quer dizer, é uma coisa muito pra você... Né? Se animar. A questão dessa doença, que hoje, graças a Deus, eu acho que tá super sob controle, mas pensa nisso, em 1890, os europeus tiveram, porque eles tinham, e tem até hoje, é fato, né, que o Brasil fosse um país branco. Tanto é que a questão de você colocar pardo, isso aí foi uma lei também, da década de 60, mais ou menos, que era pra tirar um pouco, que sempre dava a maioria negra, né, sempre dava a maioria negra, nas contagens lá, então eles começaram a colocar o pardo, porque aí dava uma quebrada. Tanto é que até hoje, no IBGE, e o movimento negro ainda acha que é importante ficar o pardo, porque se... É, ainda ficar pra pesquisa, porque senão o cara vai chegar na hora, ele vai falar, eu sou branco, ele não... Entendeu? Então a gente... Porque se você ver a contagem, vai dar mais pardo e menos negros. Entendi, porque ainda tem muito negro que acho que é pardo, que se considera pardo. e tem a questão de emoção também, né? Os filhos nasceram, claros. E aí, pensa num casal interracial que existe inconscientemente ou conscientemente a vontade de que aquela criança seja branca. Ela vai registrar essa criança como branca. Como brasileiro. É, se não tiver o parque, ela vai registrar como branca. Isso é interessante saber. Então é uma questão de como a gente não tem educação racial, é importante que tenha ainda pra que seja registrado assim. E aí a gente tá segurando ainda, o próprio movimento segura isso ainda até que as pessoas estejam mais fortalecidas, né? Pra poder se assumir enquanto negras e tal. Ou seja, vocês estão entendendo a importância da educação racial nas escolas? A abrangência da importância da educação racial? Então é muito fácil você falar eu sou contra sem fazer uma pesquisa, sem fazer um estudo, é muito tranquilo isso. Você reproduz o que a mídia passa pra você assim, parecendo um papagaio. Um ser humano que se diz inteligente, que se diz um animal mais inteligente, que se diz não sei o quê, ele vai reproduzindo essas falas e não vai parando pra pensar, né? Gente, é o famoso, como eu repito em todo episódio, né, cara? Busquem conhecimento. Mesmo os indígenas, né? A gente lê muito pelo olhar do colonizador, do cara que veio e invadiu e ele vai escrever do jeito dele, né? Inclusive, eles querem congelar o indígena naquele 1500, naquele jeito. O índio, né? O índio. O índio. E aí, ele tá a cara das crianças de 19 de abril e nem fala nada. A criança sai com aquela pelinha de papel. Enfim. Deixa aqui sua mensagem pra pessoas, pra educadores, educadoras, para mães, para pais, para pessoas que querem transformar o mundo e estão sem esperança ou com a esperança. Bom, para os educadores, eu sou educadora, eu me formei no magistério depois que eu fiz a pedagogia, fiz uma especialização em formação de professores, provavelmente devo fazer um mestrado, não sei, vamos ver, sou muito nova ainda, né? Eu queria dizer assim que eu acredito muito na educação, por isso que eu estou nessa área, eu sou da área da arte e educação hoje, mas eu acredito muito na educação e acredito muito nos educadores, porque eles são, eles estão ali no chão da escola, eles que estão com as crianças todos os dias, eles que recebem toda a influência que a sociedade traz para essas crianças dentro de sala de aula, então eu admiro demais e sei muito do esforço deles, conheço diversos professores que têm trabalhos maravilhosos e eu sei do potencial deles, porque eu também sou educadora, embora não esteja lecionando, mas eu trabalhei muito tempo e conheço muitos educadores e vivo muito com esses educadores, então eu sei desse potencial, existe um potencial. Agora, o que acontece, principalmente se tratando da lei de história e cultura afro-brasileira e indígena também, é que é preciso que os governos invistam na formação desses educadores, é preciso que haja, dê um crédito para eles, dê condições para que esses professores se preparem e estejam aptos para trabalhar, porque eles estão lá, eles estão trabalhando, eles estão dando o seu melhor, eu tenho certeza disso, e eu acredito que quando houver maior investimento da área do governo estadual, federal, municipal, eles vão estar muito melhor preparados para dar conta disso. Enquanto o apoio financeiro não bate a sua porta, aquele de escola, aquele educador, aquele educadora, faça o seu projeto, estude, pesquise, é a historinha da formiga, né, passo de formiga, mas sim, seja a transformação você na sua escola, seja a transformação você na sua casa educando seus filhos, se você não consegue fazer isso na escola, a Ellen, eu sou uma mãe que trabalha de sete da manhã, chego em casa nove horas da noite, eu não consigo fazer parte da escola do meu filho, então seja essa pessoa que traga essa educação racial para o seu filho, né, tipo, seu filho pode passar isso à frente, faça o que você, o que seja possível para você, mas não espere os outros fazerem por você, né. Uma coisa que eu acho importante, principalmente de história e cultura brasileira, é que as pessoas não conseguem perceber algumas, pessoas, lógico que a gente tem muita pessoa trabalhando em cima disso, é que a partir do momento que todas as pessoas tiverem, pelo menos uma parcela grande das escolas, dos pais, enfim, se tiverem cientes da importância disso, vai mudar a história do Brasil, gente, mudar para melhor, né, é um gancho muito importante isso, as pessoas têm que entender que esse projeto, que essa luta que o movimento negro traz de muitas décadas, décadas, é para melhorar o Brasil, nunca para retroceder, então é isso que as pessoas têm que entender, que é uma coisa que vai ser bom para todo mundo, tem muitas coisas acontecendo, muitas escolas têm trabalhos maravilhosos, mas ainda a gente precisa trabalhar muito em cima disso, que ainda falta muito ainda por se fazer. ser popular, isso precisa ficar na moda, sabe, ficar na moda, pode ser moda, todas as escolas trabalharem nas questões raciais, isso. Maquena, muito obrigada pela sua aula, né, e as portas estão abertas aqui para você sempre voltar, e não esqueçam de ir lá para a página das bonecas Maquena, tá, todo mundo indo, e quem quer saber mais da Maquena, a gente vai pôr link, sur de link. a gente vai pôr link.